Música Hey galera, aqui eu falo o Felipe, só fazendo um vídeo com minha mãe Oi galera, é a mãe do Felipe Vamos jogar Happy Room Então eu ainda tenho 4 Vou botar na arma de gêmea, na arma de plasma e vários Vou botar aqui no... Tá, agora vamos começar A gente bota um bloco e pronto Ah, deu um de dano, muito legal Não, não, saiu um montão de sangue Um de dano Agora a gente... A gente vai botar a ver Ó, como você mataram um cara muito legal, né amor? Cadê, cadê? Aqui, ó Chega aqui, mano, bota aqui uma serra Cadê aqui? Aqui você bota um montão de raiva... Ah, mano, eu esqueci que eu tinha de fer... Eu vi um portal de... Eu tenho muita de arma de fogo, né? Sim Arma plasma, pronto Agora a gente bota um montão de arma plasma aqui Bota uma arma de gelo aqui em volta Aí com a arma plasma, você bota mais arma plasma, né? Aí você chega assim, o dia que sobeu, você bota aqui e serra Por quê? Porque o cara não sai dali, né, mano? Porque o cara tem que ficar peso Vamos a serra aqui Vamos a serra aqui Vamos a serra aqui Nossa, que jogo É que eu não gosto, mamãe Que jogo Mãe tem nojo Você bota... Aí você vai botar mole em tu Eu sou muito legal, velho Eu, 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 eu... Eu não vou mais mudar mais nada, cara Tomou duas vezes Agora a gente pode botar mole na parede Isso, é bom A gente vai botar move naakesla, não Vamos botar armadeira, não É... Gelo, 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 gelo Vai até pegar um travisseiro A gente tem que pegar aqui Explosivo Mina, 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 mina Eu vou explodir tudo, cara É ponto Pronto, cara Vamos ver, vamos ver Vai Pula, pula, pula Aê, tá pulando É como eu estava aquele cara que pula muito tira tudo do piso e vai botar certinho, bota aqui, 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 e aqui, a gente bota um aqui, bota esse, bota esse, aqui no meio, pronto, agora bota dois, vai, chupa, chupa, vai, vai amigo, vai amigo, pula, 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 não, 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 aí, tá chegando, tá chegando, tá chegando, Mano, eu nunca mais usei a ameteladora, né? É, nunca usei ameteladora, quase Bom, agora vai Nossa, nossa, que caralho, ametelador é muito ruim, né? Ametelador é ruim, ametelador é ruim, ametelador é ruim, ametelador é ruim, ametelador é ruim Shuriken, não, Shuriken é pior Por isso que ameteladora, ameteladora é cara, porque é ruim Bota aqui um montão de laser, né, mano? Porque o rifle de pasma é muito bom, o rifle de pasma Ele gosta de pasma, velho, porque eu não sei Ele bota aqui só pra finalizar um arma de gelo Entendi uma coisa E aqui, eu tenho que ter mais dinheiro pra fazer o que eu tô pensando Então a gente vai evoluir aqui um pouco com arma de gelo Arma de plasma, né? Dá pra fazer o que eu tô pensando 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 Bota arma ácida 4 aqui Arma de gelo em cima Bota rifle de pasma em toda parte Aham Português dá perfeito 2 Super Tá tudo muito ruim, tá? A gente bota aqui ó Eu vi daqui no mapa, né? A gente bota assim Cadê gravidade nula Gravidão de gravidade nula Tem que descer mais Pera aí, desce Agora a gente bota aqui Agora a gente vai fazer o que? Bota mini laser? Não, pera aí Qual que dá mais dano? Que é mais caro que dá mais dano É, laser dá mais dano Pera aí Mãe 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 Tézla Então galera, vou ficando aqui Tchau 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 Tchau